E aí gente boa, Doom 3 saindo do Delta Lab, não, peraí, Delta Labs 1 para o Delta Labs 2. Vamos para os laboratórios setor 2. Ah, mais monstros malvados e vagabundos. E eu estou com 36 de vida, isso é um problema, por isso que eu estou com essa arma laser aqui, porque eu estou no bico. Espera aí, deixa eu pegar aquele negócio ali, deixa eu pegar aquele negócio ali, olha aí, agora pode ir. Vou ter uma voz no meu ouvido, hein. Bom, agora eu vou trocar a arma. Ok, eu estou com 61, não é grande as coisas, né. Nossa... É um caco lá. Tudo bom ficar um do lado do outro, que aí mata mais fácil. Nossa, até virou piruleta no ar, hein. Caralho... 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 Ih, vagabundo. Tem um ali, mas aquele ali não gole, olha. Deixa eu chegar mais perto, para eu matar uma bala só. Olha isso. Prendeu, tá vendo? O que eu preciso era pegar mais aqui, olha. Mais um pouco ainda. Aqui não vai ter mais, eu acho. Banheiro... Parece que não. Banheiro? É, banheiro não tem saída, né. A cara do cara. Deve ter alguma coisa aqui, certinho. Porra, filho, para disso, né. Tá cagando, tava cagando, né. É, banheiro não tem saída, esse aqui também não tem. Tem alguém dentro, será? Esse aqui também tá cagando bastante, tá até respirando. Deve ter alguma outra coisa aqui. De novo? Ah, eu acho que é para ir para o outro mesmo, né. Ah, vamos embora. Parece que tem mais nada a fazer aqui. Ah, eu acho que tem mais nada a fazer aqui. Oh, vamos embora. Ah, eu acho que não tem mais nada a fazer aqui. Mas eu escuto uns barulhos aqui no fone e penso que é aqui em casa. Cadê ele? Estou escutando ele geme. Eu acho que tem mais. É o mesmo guardo banheiro. Estou escutando ele. A arma acaba com a munição bem nessa hora. Quero entrar ali dentro. Como é que faz para entrar ali dentro? Não pegou nada. 112, vamos ver. Peter. Brian. Acho que não tem nada. Não. O Brian acho que também não. Robert Price. Não. Esse aqui já é antigo. Mais um que você não acha. Nem foda-se. Cadê a porta para entrar nesse negócio aqui? Eu quero entrar ali dentro. Tem um, dois, três, quatro. Então. Como é que faz para entrar ali, caralho? Será que tem alguma coisa aqui? Vou apertar. Um. Tem uma das quarenta. É isso aí. Tem um, dois. Um. 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 Ah. Um. Um. Cuatro. Tá tirando a porta, jumento? Eu tô precisando de laser, aquela porta tá cheia de laser Agora eu precisava daquela arma, hein? Cadê ela, caralho? Cadê, porra? Deu tempo ainda Pô, eu quero entrar lá, porra! Tudo trancado Que? Quem foi lá? Oh, graças a Deus, você não é um deles Eu pensava que todos os outros foram embora Eu... eu fui parte disso, eu ajudei A loucura de abrir para outra dimensão Olha, eu não... nós não temos muito tempo Nós nos passamos, o maldito... O maldito... O estabilizador protetivo no portal Justo falou depois que Petruger tomou o dispositivo Foi um artefato que nós encontramos nos ruínos Ele tomou o portal, e o maldito nos seguiu Você tem que me ajudar primeiro Eu vou tentar manter os sistemas de teleporter Deixando novamente As áreas estão destruídas por nós Então é o único caminho A partir dessa parte do complexo Você precisa encontrar Um inducer de plasma É tudo que eu preciso Para manter o teleporter funcionando Você pode procurá-lo em operações Eu tenho uma segurança de segurança Eu vou enlocar algumas portas para você Aí Nós não temos muito tempo Por favor, corre Beleza Não sei o que O teleporter novo objetivo Até mais Tchau, tchau Ali eu não preciso Já ia babando aqui ó Para ver se tinha alguma coisa Mas nem preciso Olha lá Por aqui provavelmente vai Provavelmente vai Provavelmente vai Deixa eu salvar isso aqui Eu achei que eu ia entrar no elevador Tô entrando um negócio de descontaminação Se eu morrer depois Se eu morrer depois Para não perder tudo Ok, até mais então gente Tchau, tchau